Toda estrada tem espinhos, pedras no caminho, mas mesmo assim eu vou, meu coração mandou. Pode ser que assim sozinho, cruze o meu destino, um anjo protetor, meu verdadeiro amor. Quero alguém que seja do jeito que eu sou, com olhos de menino, um sonhador. O meu amor não pode ser uma paixão, tem que nascer crescer, voltar com emoção. Amém. 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 Amém.